Música Carro Mendes agora aqui no bairro de Nirigu Porque eu estou no automóveis binário Automóveis binário, esta loja que é um espetáculo É a loja do alemão, do Marciano e também do Djalma Que tem as melhores ofertas pra você Quer trocar de carro? Tá procurando uma negociação bacana Com preços e condições incríveis Inclusive agora com veículos passados Parcelados na promissória Vem pra cá, vem pra automóveis binário Porque aqui dá negócio alemão, bom dia Com certeza, bom dia, dá negócio mesmo Agora também temos alguns carros na promissória Muito bem, quer trocar de carro? Vem pra automóveis binário Olha só a primeira oferta E tem pra você, aqui no automóveis binário Este Renault Clio Campus é um 2011 Ele é completão Ar direção, vidros e travas elétricas De R$19.900 Por R$17.900 Só R$17.900 É um carro 2011 Mas muito bem conservado Maravilhoso Vem conferir que você não vai se arrepender Mais uma super oferta Citroën C3 Este é um GLX 1.6 É um completão R$20.000 é o ano De R$25.900 Por R$23.900 R$23.900 é dois R$2.000 de desconto Agora para fechar as ofertas Do automóveis binário Que agora também está fazendo parcelamento Na nota promissória Vem pra cá Nós preparamos pra você Esta Hyundai Tucson GL É uma 2.0 R$20.000 é o ano Esta, olha só que espetáculo Com interior caramelo De R$34.900 Por R$31.900 é três R$3.000 de desconto E tem muitas outras ofertas Aqui no Pátio da Loja Alemão Com certeza Venha fazer uma visita pra nós Ou entre em contato no WhatsApp na tela Muito bem Quer trocar de carro? Então Vem pra cá Vem pra cá